Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe, eu estou aqui com o Diego Andrade, ele foi meu aluno de Marketing Digital lá em Belém, né Diego? Exatamente, já faz uns 4 anos já. 4 anos, foi o primeiro curso de Marketing Digital que você fez, foi comigo? Foi. Primeiro curso de Marketing Digital, primeiro contato com as ferramentas e daí foi só crescimento. Muito legal, o Diego agora, além de Marketing Digital, ele é fotógrafo, ele está morando aqui em São Paulo e fica uma boa dica aí quem estiver procurando profissional, o Diego é um grande cara, super competente. Conta um pouquinho do que você está fazendo para o pessoal que estiver assistindo. Eu sou jornalista, que é a minha primeira formação, sou fotógrafo e também trabalho com Marketing Digital, principalmente na parte de gerenciamento de conteúdo. Então se você precisa de uma estratégia de conteúdo nas redes sociais principalmente, eu posso te ajudar. E somar a experiência da assessoria de imprensa, do jornalismo, da comunicação social e da fotografia. Então, precisando, é só chamar. É 3 em 1, né? Então é conteúdo com perfil do jornalista, ações de Marketing Digital e ainda fotografia. Pois é, olha só. 3 em 1, né? Aproveite o pacote. Muito legal, pessoal. Fica a dica aí, quem precisar, fala com o Diego. Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto